Bonita? Pois é, tá aqui na Espaço de Forma com super preço esperando por você. Aliás, nessa loja você vai ter preços baixos, tem inclusive a ponta de estoque no andar superior, não é verdade? Isso, tem sempre uma ponta de estoque no andar superior, mais de 100 itens. Olha, com preço de arrebentar. E aqui embaixo, gente, muita novidade, muito lançamento e peças assinadas, não é, Léo? Isso, tem várias peças aqui na nossa loja e eu mesmo desejo, e são peças que inclusive estão à venda no mercado com a minha assinatura. E olha, você vai encontrar aqui com preço muito bom. Eu tenho alguns exemplos pra você. Essa cama, é o carro-chefe, tá vendendo bastante, é uma cama entreliça, 1,60 por 2, padrão em buia. Dá pra fazer em outros tamanhos, tá? Mas essa, uma, mais duas parcelas de R$199,00, tá certo? Dá pra fazer em outros acabamentos também, não é? Eles estão aqui abertos a deixar a sua casa maravilhosa, inclusive pode trazer a planta porque todos os vendedores são decoradores e vão dar aquele toque especial pra que você tenha a casa linda. Essa mesa de jantar em buia, gente, olha as pernas lindas, em alumínio. 1,60 por 90, tá saindo uma, mais três parcelas de... R$159,00. E as cadeiras? As cadeiras, nesse tecido que é a Saja Clu, uma, mais três parcelas de R$39,00. Mas também temos em outros tecidos, a mesa fazemos em outras medidas também. Outros acabamentos. Outros acabamentos. É só vir pra cá porque você vai ter a casa do jeito que você sempre sonhou. De segunda a sexta, das 10 às 8, no sábado das 9 às 7, no domingo do meio, dia às 6. Rua Jurubatuba 441 em São Bernardo e tem também no Shopping Interlar e Interlagos. O telefone daqui é 4123-9000. Espaço e forma. E não se esqueça da nossa conta de estoque. Lá em cima, com preços ótimos.